Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, página 203. Nós vamos falar hoje, conteúdo, evitando acidentes. Observe a imagem ao lado. O que os personagens dessa ilustração estão fazendo? Observe. Que perigo pode acontecer? Que tipo de acidente pode causar a eles? A atitude deles e de quem deixou a cafeteira na mesa está adequada? Porque diversas situações do cotidiano podem causar acidentes, ou seja, acontecimentos inesperados capazes de provocar danos ao ser humano ou a outros animais. No entanto, apesar de inesperados, alguns acidentes podem ser evitados. Os acidentes podem ocorrer em vários locais, inclusive dentro das residências das nossas casas, os chamados acidentes domésticos. Os mais comuns no dia a dia estão relacionados a queimaduras, a quedas, a intoxicações e a costes. Veja a seguir como eles ocorrem e como preveni-los. Queimaduras. A maioria das queimaduras é causada pelo contato com objetos quentes, como panelas e ferro de passar roupas e com líquidos aquecidos, como água, no caso água quente, óleo e leite ou inflamáveis como álcool, que são tipo de líquidos que eles são muito prejudicial à nossa saúde. Ou seja, nós devemos evitá-los. Nós devemos ficar tocando nesse tipo de líquidos quentes, porque eles podem nos causar prejuízo à nossa saúde. E esse prejuízo, meus amores, pode ser muito sério. As queimaduras, elas provocam queimaduras seríssimas. Então, nós devemos evitar. Evitar o contato com esse tipo de líquidos. Qual a prevenção? As crianças não devem se aproximar do fogão, enquanto um adulto estiver cozinhando. E os cabos das panelas devem ficar voltados para dentro do fogão. Isso aí é um cuidado que em toda casa os adultos devem ter. E as crianças devem evitar estar por perto, mexendo, brincando em volta do fogão. Por quê? Porque pode nos causar queimaduras seríssimas. O ferro de passar roupas só deve ser manipulado, ou seja, usado por adultos. E após o uso, deve ser colocado fora do alcance de crianças. Nunca devem deixar no chão, perto de crianças, para que as crianças fiquem tentando tocar no ferro, após ele ter sido utilizado para passar a roupa. As crianças não devem manipular, ou seja, mexer em produtos inflamáveis, como o álcool e querosene. Outro tipo de acidente que é seríssimo, se nós não evitarmos quedas, pisos escorregadinhos e objetos espalhados no chão podem fazer que pessoas caiam e fraturem algumas partes do corpo. A prevenção. O que deve ser feito? As crianças não devem se aproximar de escadas, sacadas e janelas sem estar acompanhadas por um adulto. Esses locais devem ser protegidos por portões e telas. Os brinquedos e objetos espalhados pelo chão devem ser recolhidos após o uso. Então, após vocês usarem os brinquedos de vocês, vocês devem recolher, ou seja, juntar todos os brinquedos e colocar em um depósito, em um local adequado. Até mesmo faz parte da organização, da ajuda em casa, guardar os brinquedos. E também evita os acidentes. Outro tipo de acidente. Intoxicação. A intoxicação, geralmente, é causada pela ingestão. Quando você ingere, quando você toma contato com a pele ou inalação de produtos de limpeza ou de medicamentos. Isso aí pode acontecer, você ingerir, você tomar ou ter contato diretamente com a sua pele. É prejudicial. Com a prevenção, o que deve ser feito? Os produtos de limpeza e medicamentos devem ser, devem ficar armazenados em suas embalagens originais. Em armários, trancados, fora do alcance de crianças. Também nós devemos ter muito cuidado. Não ficar brincando com esses produtos de limpeza. Não passar na pele. Não tomar nenhum tipo de líquido desse, porque causa dano seríssimo à nossa saúde. Aí, produtos de limpeza armazenados dentro de um armário e local alto. Isso aí para evitar que crianças bem pequenas possam ter contato, possam pegar e usar. Então, é melhor guardar em local bem seguro, alto. Ferimentos por objetos cortantes. Olha o perigo. Outro caso de acidente doméstico são os ferimentos causados pela manipulação de objetos cortantes. Não devemos ficar brincando com facas e pedaços de vidros, tesouras com ponta, qualquer tipo de agulha, de objetos pontiagudos. Por quê? Para evitar acidentes, para evitar cortes. Com a prevenção, os objetos cortantes devem ficar fora do alcance de crianças. E gavetas com travas. Somente os adultos podem manipular esses objetos. As bebidas devem ser servidas para as crianças em copos plásticos resistentes que possam ser reaproveitados. Os cuidados para evitar acidentes devem ser praticados não apenas nas residências, mas em todos os ambientes que frequentamos, como na escola. Veja-se que alguns cuidados que devemos ter no ambiente escolar não é só em casa. Esses cuidados também devem ser no ambiente escolar. Observe a imagem do lado esquerdo. Usar calçado confortável e consolado antiderrapante, como tênis, para praticar as atividades durante as aulas de educação físicas. Aí tem crianças praticando atividades físicas na escola. Então, tem que ser com o calçado adequado, que não vai causar ferras. A imagem do lado direito. Andar devagar pelos corredores da escola, sem correr. Crianças andando pelos corredores da escola. Educadamente, bem calmo, saindo, caminhando naturalmente. Por quê? Para evitar tropeçar, para evitar bater em outro colega e cair. Durante as brincadeiras, também é importante ter alguns cuidados. Veja alguns deles a seguir. Veja a imagem do lado esquerdo. Usar equipamentos de segurança, como capacete, cotoveleiras e joelhinhas. Para andar de bicicleta, skate e patins. Aí nós temos a imagem aí, adulto e criança com equipamentos de segurança andando de patins. A imagem do lado direito. Não correr atrás da bola, caso ela escape para a rua. Deve-se chamar um adulto para buscá-la. Porque aí evita acidentes, evita um carro bater em crianças. Então, não se deve correr para a rua quando a bola escapa para o centro da rua, ou seja, para o meio da rua. Aí nós temos crianças brincando de bola em uma praça. É importante que as brincadeiras ao ar livre ocorrem em locais apropriados, adequados, sem trânsito de veículos, como parques e praças. Sempre com o acompanhamento de um adulto. Então, é muito importante esse cuidado. O local de se brincar. Um local, tem que ser um local seguro. Cuidados no trânsito. No trânsito, é grande a quantidade de acidentes envolvendo veículos e pedestres. A maioria desses acidentes é causada por imprudência das pessoas. Exatamente pelas pessoas não serem cuidadosas. Então, causa muitos acidentes no trânsito. Para um trânsito mais seguro, é preciso que todos, pedestres, ciclistas e motoristas, respeitem as sinalizações e as leis de trânsito. Aí, caminhar pela calçada, os pedestres, evitar caminhar na rua ou no meio fio. Pedestres caminhando sobre a calçada. Obedecer a sinalização de trânsito, atravessar a rua na faixa de pedestres. E somente quando o sinal estiver verde para o pedestres. Aí, nós temos a imagem de pedestres atravessando a rua na faixa de pedestres. Prestar atenção antes de atravessar a rua. Olhar para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Aí, temos pedestres obedecendo o tráfego de veículos antes de atravessar a rua, olhando para os dois lados. Algumas pessoas utilizam a bicicleta como um meio de transporte para se locomover pela cidade. Essas pessoas precisam ter cuidados com a segurança, com sua segurança e com a dos pedestres. Os ciclistas devem utilizar equipamentos de segurança como capacete, respeitar o sinal de trânsito e andar preferencialmente nas ciclovias, que são os locais adequados para os ciclistas andar. Que são exatamente as pistas destinadas à circulação de bicicletas. Além disso, a bicicleta deve ter equipamentos como buzina e farores. Aí, na imagem, tem um ciclista se locomovendo pela ciclovia, pela pista destinada. Veja, a seguir, alguns cuidados que os motoristas devem ter no trânsito. Obedecer as sinalizações de trânsito, não avançar o sinal vermelho e respeitar as sinalizações das vias. Aí, nós temos a imagem, veículo parado na via por causa do sinal vermelho. Se o sinal está vermelho, o veículo, o carro, deve estar parado. Respeitar a faixa de pedestres, não avançar ou parar sobre a faixa de pedestres. Tem que respeitar os ônibus, os carros, eles devem parar antes das faixas de pedestres. Aí, na imagem, é veículos parados na via, enquanto os pedestres atravessam a rua na faixa de pedestres. Muito importante também o uso de segurança, usar o cinto de segurança. Usar o cinto de segurança, meus amores, é importantíssimo. Motorista e passageiros devem usar o cinto de segurança. Aí, tem o motorista colocando o cinto de segurança nos passageiros, antes de iniciar o passeio. Evita acidentes. Não usar o celular enquanto dirijo, também é importantíssimo. Estacionar o veículo em local adequado para atender ou realizar chamada em celular. Respeitar o limite de velocidade da via. O motorista não deve ultrapassar a velocidade máxima permitida em cada via. Usar o capacete de segurança. Motorista e passageiro de motocicletas deve usar o capacete bem ajustado à cabeça. O respeito no trânsito é um dever de todos. Outro tipo de acidente que nós devemos evitar são os cuidados com a energia elétrica. A energia elétrica, ela facilita as atividades que realizamos em nosso cotidiano. Graças a ela, podemos iluminar os ambientes, assistir à televisão, usar computadores e tomar banho com água aquecida. No entanto, em certas situações, ela pode causar acidentes, como incêndios, choques e elétricos. Veja no panfleto que Malu e seus colegas receberam na escola. Alguns cuidados que devemos ter com a energia elétrica. Veja, cuidados que devemos ter com a energia elétrica. Soltar pipa em locais afastados da rede elétrica. Colocar protetores nas tomadas, principalmente nas que estiverem no alcance das crianças. Manipular aparelhos elétricos somente se estiver calçado e com as mãos e o restante do corpo secos. Também tudo isso tem que ser feito pelos adultos e não pelas crianças. Antes de trocar uma lâmpada, o adulto deve desligar o disjuntor e não tocar na parte metálica da lâmpada para evitar choques. Além dos cuidados com a energia elétrica, lembre-se de que devemos economizá-la em nossas atividades. Quando nós estivermos num local, tiver saído, digamos, da cozinha, então vamos deixar a lâmpada desligada para economizar energia elétrica. E tem umas atividades bem interessantes, vocês vão observar as imagens a seguir e responder as questões. Observe na situação 1, que cuidado o adulto teve para evitar acidente. Observe bem a imagem e responda. Assinale o tipo de acidente doméstico que ele evitou. Com o cuidado que ele colocou aí, ele evitou uma intoxicação ou uma queimadura. Na situação 2, o que poderia ocorrer se os brinquedos estiverem espalhados pelo chão? Veja, tudo organizado. Poderia ter acontecido uma queda ou um choque elétrico. O que foi feito para evitar esse acidente? Se você tiver algum brinquedo que não utilize mais, que tal doá-lo para quem não tem? Isso aí é muito importante. Isso aí é um tipo de ajuda, é um tipo de solidariedade. Se você não está utilizando, você pode fazer a doação para aquela criança que não tem. Mais atividade. Leia a manchete a seguir. Samu atende 4 ciclistas vítimas de acidentes por dia no... No... Aí, o que vocês vão fazer? Assinale somente os cuidados que ajudaria os ciclistas a prevenir os acidentes de trânsito. Usar cintos de segurança. Locomover-se na ciclovia, no local adequado. Usar equipamentos apropriados com buzina e faróis. Usar equipamentos de segurança como capacetes, cotoveleiras e joelheiras. Converso com seu orientador se acidentes, como os citados na manchete, são de responsabilidade somente dos ciclistas. Josiane sentiu a temperatura da água do chuveiro para tomar banho e resolveu mudar a chave seletora. Você vai numerar as ações de 1 a 3 na ordem que Josiane deve realizá-las. Aí, nós temos aí, ligar novamente chuveiro, fechar o registro chuveiro, mudar a posição do chuveiro. Então, meus amores, vocês vão, após a aula, vocês vão realizar as atividades propostas no módulo 3, nas páginas 203 a 210. É importante que vocês façam a leitura para melhor entendimento do conteúdo. Beijos da Tia Vera.